Queridos amigos, telespectadores da TV Aparecida, família dos devotos, devotos mirins, juventude e todos vocês, quero mandar um grande abraço para todos que estiveram no final de semana passado, vieram de Belém do Pará, veio de Rondônia, de Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande, estava todo mundo aí, a gente se encontrou e eu estou assim pensando em vocês, vendo o rosto de vocês, pensando em vocês e agradecendo por vocês estarem sempre com a gente e os três bispos também que estiveram aqui, o arcebispo de Belém do Pará e aquela turma toda, então o nosso programa é o Celebrar Bem, para celebrar bem a gente tem que preparar bem a celebração, então a gente tem conversado muito sobre isso também, de vocês sempre, tem aquela turma zelosa que eu quero elogiar e pedir a Deus que dê muita saúde para vocês e assim bastante tranquilidade e paz, alegria no lar de vocês, porque é tão bom, né, quando a família, quando a vida religiosa ou qualquer grupo, ele se dá bem, ele ri, ele perdoa mais, ele tolera, se ajuda mutuamente até levar um copo de água, ajudar, não fazer que nenhuma pessoa que eu sempre costumo levar água para as irmãs, às vezes tosse, tudo, e daí uma que chegou que era de fora falou, mas não precisa levar água, né, aqui não tem empregada, eu falei, mas aqui tem cristãos, tem amor, né, de Jesus, aquele que acolhe, aquele que vai, aquele que acode a pessoa na necessidade, então que vocês todos continuem vindo aqui no santuário para trazer a paz e levar a paz com as bênçãos de Jesus, a energia principal que Nossa Senhora coloca Jesus no nosso meio para nos tornarmos cada vez mais cristãos, cada vez mais divinos. Queridos, hoje o evangelho, lembra que semana passada nós cantamos do bom pastor que fala das ovelhas, então hoje Jesus, o evangelho vai dizer que Jesus olha para o povo pobre, não é a ovelha só quem vai na igreja, Jesus olhou para o pessoal e sentiu que o Império Romano não cuidava das pessoas, matava as pessoas, oprimia as pessoas, que nem alguns governantes hoje também fazem isso, isso é uma pena. Aí Jesus começou e falou isso aqui, nossa, mas o povo, o nosso povo, o povo de Deus, o povo que a gente quer luz, quer fraternidade, quer que todos tenham vida em abundância, ele está como ovelha sem pastor. Para você, o que é ovelha sem pastor? É ninguém para cuidar, é gente para perseguir, é gente para explorar. Então Jesus, ele olha, ele tem compaixão e daí começa a chamar, completar todos os apóstolos, começa a chamar os apóstolos, chamar mais gente, entendeu? Mais gente. E chama mais gente para ser discípulo, para ser apóstolo e ele dá motivação ainda. Ele fala, a messe é grande, mas os operários são pouco. A messe quer dizer o cuidado das pessoas, isso aí que nós temos que colocar na nossa fé. Muita gente pensa, cuidar é só você levar na igreja, é só você falar, isso muitos evangélicos fazem. Entendeu? Às vezes ele cuida só da alma da pessoa, mas e a vida da pessoa? E a felicidade da pessoa que Jesus veio trazer. Então nós queremos cantar um canto agora, bem antigo, que as pessoas gostam muito, é do Acácio Santana, um grande maestro. Quando chamaste os doze primeiros, né? Vamos ver esse canto e você pode cantar porque você sabe também. E nós estamos, né, aqui com a Michele Patrícia, que é de Campinas e que sempre tem vindo conosco, que é cantora também. E a Adelma, né, Michelin, a parecida Michelin, que é de Apucarana, que é solista, mulher generosa no sentido da música, em tudo. E competente também, bem-vinda. Nós estamos muito felizes, viu? E o pessoal também, teve um maestro lá de Campinas e outros falando, nossa, a Adelma vai estar lá? Nossa, se eu pudesse, eu iria lá. Que você continue, que na sua casa sempre reine aquela alegria, aquela liberdade. E você é essa pessoa maravilhosa, com o coração como Jesus quer, cheio de misericórdia, de ternura. Tá bom, Adelma? Amém. Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir. Pode cantar junto. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Quando enviaste os doze primeiros de dois em dois, sei que enviaste os doze primeiros de dois em dois, sei que enviavas todos os que viessem depois. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Quando ele fala, já disse pra vocês também, ele fala essa frase, tudo isso acontece. Porque nós precisamos inclusive, e se acontece tudo isso, nós precisamos acudir as pessoas. A Messe é grande, quer dizer, o trabalho da igreja, o trabalho da evangelização, o trabalho com os pobres, o trabalho da luta pra defender ideias cristãs, ideias de vida, ideias de, assim, conforto das pessoas. Quanta gente que não dá valor a isso, quanta gente que quer fazer greve, que quer fazer protesto contra a vida, contra as pessoas que precisam. Então nós precisamos, assim, transformar o nosso coração, num coração mais bondoso e um coração firme diante das injustiças e diante das pessoas que sofrem. Nós precisamos, como Jesus, porque nós somos continuadores da missão de Jesus. E daí tem um segundo canto que nós queremos cantar, a oração pela Messe. O padre Zezinho, ele é ótimo, olha quanto tempo que ele está, né, na área, como se diz. Porque ele começou, gente, a missão sem mídia. Porque agora é fácil, porque o cara vai na mídia e já alcança logo. Eu vejo aqui, o nosso programa aqui, outro dia o cara veio da Alemanha e queria tirar uma fotografia conosco. Olha, cadê a outra aí? Eu queria a pianista também. Porque na Alemanha ele vê o programa, na França eles vê o programa, na Itália eles vê o programa. E assim em todo o Brasil. Então era muito fácil divulgar. Mas o Zezinho começou com o violão, indo nas comunidades, e esse canto é dele. Olha que coisa linda aqui, quando ele fala bem concretamente o desejo de Jesus. A Messe é grande, mas poucos os operários. E falta o quê? Aí vamos ver. Música Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. Põe sangue novo nas veias da Tua igreja. Falta pão porque falta trigo, falta trigo, falta trigo, porque não semeiam. E faltam semeadores, porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé, falta fé, porque não se ouve, não se ouve, porque não se fala. E falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Poucos os operários, muitos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. Peço, Senhor, da Messe, ouve essa nossa prece. Põe sangue novo nas veias da Tua igreja. É, gente, vocês viram que canto lindo? Ele vai dizendo as necessidades que nós temos que ter. Agora, eu quero o seguinte. Dizer você, por exemplo, Jesus, ele começa a igreja. Ele faz. Você viu a ascensão, ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou estar com você sempre. A força, eu acredito nessa força da ressurreição, porque senão a igreja, e algumas igrejas também, já teriam acabado. Porque a morte, a perseguição, muita gente que já morreu por causa da fé, tem coragem de resistir, sabe? Nós temos agora quantas pessoas religiosas lá no norte do nosso país, na Amazônia com os índios Yanomamis. Quantas pessoas lutando, quantas pessoas já deram a vida, perseguidas, porque cuidaram da vida que Jesus quer. Então, nós somos continuadores da igreja, religiosos, jovens, crianças, todos nós. É isso que nós queremos. A religião, você é lógico que você vai também pedir ao Senhor bênçãos, graças, aflição. Outro dia, eu vi uma mãe lá, ela queria a bênção, eu falei, a senhora pode esperar aqui, é que o padre vai passar. Aí a senhora chama o nome do padre, que ele vai olhar para a senhora. Eu tenho certeza que os padres redentoristas, eles não deixam a pessoa assim, sabe? Mesmo que seja muita gente, chamou o nome e eles acordam. Isso é muito bonito, é muito bom. A gente sempre está atento às pessoas. E aí eu falei, a senhora fica aqui, que aqui ele vai passar. Eu falei, Jesus passará por aqui, eu lembrei da música do Zaqueu. Então, eu falei assim, porque eles passam pelo corredor do centro, depois que deu a bênção geral. Mas se a senhora quiser, a moça, não era uma senhora, era uma menina bem nova, mas tinha uma criança pequena, no berço, assim, no carrinho. Falei, mas se você quiser, mãe, você pode ir lá na frente, que o padre está dando a bênção. Ele falou, ai, eu vou, porque todas as bênçãos eu quero levar para casa, eu quero alcançar hoje, eu vim aqui, sabe? Estou muito feliz de estar aqui, isso aí. Então, a religião, ela tem toda a bênção. E a gente tem essa segurança, o perdão também. Como a gente, né, conforta o coração da gente, quando você vê que tem pessoas que às vezes perseguem você. E às vezes por ciúme, porque querem ter os dons que você tem, em vez de ficar com os dons. Cada um tem seus dons, nós temos que cada um ficar com os nossos dons. Mas a gente, depois, quando você perdoa e começa a criar com essa força, né, de Jesus Cristo, da ressurreição. Depois, na intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é medianeira. Nossa Senhora não é redentora, nem corredentora. O único redentor é Jesus. Nossa Senhora é companheira, é consoladora, é mãe que vai e fala, olha, ele está aflito, meu filho. Então, anunciaremos teu reino, Senhor. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Reino de paz e de justiça, reino de vida e verdade, teu reino, Senhor. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Reino de amor e de graça, reino de amor e de graça, reino de amor e de graça, reino que habita em nós, teus filhos, teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino.